Uma coisa que eu vejo a galera sempre me pedindo aqui no canal são opções de plugins de bateria. Isso porque o SSD5, que é o plugin mais famoso de bateria que a gente tem aí no mercado no momento, gratuito, ele acaba tendo uma certa limitação de timbres, de kits de bateria para você utilizar no modo grátis. E hoje eu trago para você o OCK, que é da Organic Drum Loops, uma empresa que criou esse plugin gratuito aí com vários kits diferentes, vários timbres e se torna aí mais uma boa opção para quem produz com plugins gratuitos para criar baterias no seu home studio, nas suas produções. Quer conhecer esse plugin? Quer saber como é que ele funciona? Aprender a baixar, instalar e utilizar? Então vem comigo que eu vou te mostrar. E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Todo dia um vídeo novo sobre áudio, vídeo e música aqui para você. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, tá? Todo dia tem vídeo novo, então ative aí todas as notificações. Aproveita e me segue lá no meu Facebook e no meu Instagram, porque eu tenho um contato mais direto com a galera por lá, estou sempre pedindo sugestões de temas para vídeos e a galera está se concentrando lá, está ficando bem legal ter vocês por lá também. Agora a gente vai aqui para a tela do computador, eu estou aqui no site da Organic Drone Loops, e para a gente garantir esse plugin aqui, que é o OCK, ele é um plugin gratuito, que tem vários kits de bateria, são 7 kits, então você tem várias opções de timbre diferentes, para isso a gente precisa se registrar, vamos clicar aqui em Register, para a gente poder se registrar no site, tem que colocar aqui o seu nome, vou colocar aqui Grave Você Mesmo, na verdade meu nome de usuário, meu e-mail, e clicar em Register, para poder a gente fazer o registro aí do plugin, tá? Aguarde, nós não terminamos, por favor cheque seu e-mail, para poder você escolher o seu password, sua senha, para usar esse site no futuro. Então vamos lá no nosso e-mail, para ver se chegou alguma coisa por lá. Só para você ficar ciente, chegou aqui o e-mail, mas chegou na minha caixa de e-mail, então quando você estiver fazendo o registro aí, confira se não foi para a sua caixa de e-mail, tá? Para você não acabar achando que não enviou nada, e eles enviaram sim. Agora a gente vai criar uma nova senha aqui, vou criar uma senha aqui, a senha que eu quiser, tá? Vou colocar uma senha aqui, beleza? Eu vou clicar em Save Password. Pronto, vou salvar a senha, e agora eu posso fazer o login no site, colocando o meu nome de usuário e minha senha, clicando em Login, para poder a gente fazer o download do plugin, tá? Já estamos aqui na parte do site, vou clicar aqui em Visite Site, para voltar aqui para essa página inicial. Vou vir aqui em VST3, que é onde está o plugin. E eu tenho aqui a versão para Mac e para Windows, que agora apareceu aqui para baixar, tá vendo? Vou clicar na versão de Mac, e você baixa a versão que for referente, obviamente, ao seu sistema operacional. Vamos lá, vamos baixar a versão aqui, tem mais ou menos 3GB, porque ele tem 7 kits, então é natural que ele não seja um plugin assim tão pequenininho, né? Mas plugins de bateria é assim mesmo, tem bastante sample, né? Bastante wave, então acaba sendo um pouco pesado. Vamos aguardar o download concluir, para poder a gente instalar e testar o plugin. Com o download concluído, eu vou agora descompactar esse arquivo, né? Veio num arquivo zip, a gente vai ter que descompactar esse arquivo para poder a gente conseguir abrir e instalar, né? Vamos lá. Eu vou entrar aqui dentro da pasta de downloads e vamos procurar por ele. Ó, CKVST3, cliquei duas vezes aqui, ele vai fazer a descompactação para poder a gente instalar. Após, após descompactado, o que nós temos que fazer é vir, no caso do Mac, vir na pasta aqui da biblioteca, né? Áudio, e tem aqui a opção plugins, VST3, e arrastar a pasta toda aqui para dentro. No caso do Windows, você tem que ir no disco local C, arquivos de programas, VST3 plugins, e arrastar essa pasta para dentro da pasta VST3 plugins, tá? Que aí já vai estar instalado. A instalação é assim, simples mesmo. Aí a gente vai abrir o Reaper aqui, o Reaper vai reconhecer o plugin, se por acaso o Reaper não reconheceu o plugin, está passando um vídeo no card aqui na tela, onde eu ensino como fazer o Reaper reconhecer qualquer plugin, beleza? E aí vamos abrir, então, o plugin aqui, para a gente poder testar um pouquinho. Vamos lá. Vou abrir ele aqui. Ele vai aparecer aqui em new, né? Porque foi um novo plugin assim instalado. E é esse carinha aqui, ó, da Organic Drum Loops. Vamos ver o funcionamento dele, ó. Ele é bem bonitinho, né? Não é daqueles plugins mais modernos, mas é bem bonitinho para um plugin independente, vamos dizer assim, né? E o que tem de tão legal nesse plugin que me interessou, né? A ponto de eu mostrar aqui no canal. Além dele ter sete kits, ele tem uma diferença muito grande da maioria dos kits, das baterias, né? Eletrônicas que você vê por aí, de instrumento virtual, é que ele sempre te dá três opções. A opção sticks, que seria tocado com baqueta, brushes, que seria tocado com aquela vassourinha, sabe? Aquela vassourinha com pontinhas de metal, assim, que você toca mesmo, e mullets, né? Que seria aquela baqueta que tem uma espuma na frente. Então, você tem para cada kit três tipos de sons diferentes. Se eu colocar aqui, ó, a primeira versão aqui, a DD, se eu colocar ela com sticks, você vai ver que ela vai suar de um jeito. Vou botar para tocar aqui, ó. Vou tocar os elementos para você sacar, olha só. E ela vai suar de um jeito, ó. Coloquei até o meu fone para a gente ouvir melhor aqui. Olha só como é que soa com a baqueta, os sticks. Beleza? Agora eu vou colocar aqui como brushes, que seria a vassourinha. Vai carregar aqui, olha só. Olha a diferença. E eu posso colocar aqui como mullets também, que é aquela com a espuminha. Olha como soa diferente o som da caixa. Tá vendo? Isso é uma coisa muito legal que não tem em outros plugins. Eu achei isso bem interessante. Além disso, você tem um controle natural aqui, um controle de ganho e de panorama do bumbo, da caixa, dos overs, né? Over L, Over R e do Room, tá? Você tem esse controle que é bem legal também, tá? Ainda tem um controle aqui de curva, pit band, ganho geral, ganho geral para aumentar o volume. Dá um... um up aqui para a gente ouvir melhor. E aí a gente tem aqui vários kits, né? Com som de bateria diferente. Eu botei um outro aqui para a gente ver, ó. Já mudou o som da caixa. Já mudou o som do bumbo também, ó. Vamos botar um outro aqui. E cada kit você vê que tem brush, tem sticks, tem outros que tem os três e por aí vai, né? Vou colocar aqui um aqui debaixo do TW para a gente ver, ó. Ele muda bastante a sonoridade e te dá opções, né? Para você trabalhar. Olha, gostei desse bumbo. E é isso. Achei bem interessante. Você tem como escolher as saídas aqui, ó. Colocar ele em saídas diferentes para poder você utilizar mais canais, né? E você conseguir mixar a bateria canal por canal. Achei muito legal essas opções que tem. num plugin gratuito, um plugin independente, né? Você ter tantas opções, assim, de kits e de estilos diferentes de forma de tocar. Acho muito válido para pelo menos você testar e ver se te agrada nas suas produções aí. Mais um kit de bateria, mais um plugin de bateria que eu acho que vale a pena você ter na sua coleção. Mas eu queria saber de você o que você achou. Você gostou, não gostou? Vai baixar? Já conhecia? Sua opinião é muito importante para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Me siga também lá nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui, ó, arroba Romulo Carvalho Music, meu Instagram, meu Facebook, porque por lá a gente tem um papo mais direto, beleza? Sou Romulo Carvalho, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.